Davi Caldas foi um dos maiores jornalistas do seu tempo. Se ele tivesse vivido em qualquer outro lugar, Rio de Janeiro, São Paulo, ou até mesmo em Recife, naquele século XIX, ele seria reconhecido nacionalmente, pelo trabalho que ele prestou como jornalista aqui, pela sua atuação como deputado provincial na defesa dos interesses da sociedade, dos menos favorecidos, e pela sua grande capacidade de análise da política daquele tempo. Ele previu a implantação da república, ele previu que o sistema monárquico estava desgastado profundamente. Agora, o que se é de lamentar é que quase ninguém, você observa praticamente todas as pessoas com quem a gente conversa, não sabem quem foi Davi Caldas, não sabem quem foi um dos maiores luminários da imprensa brasileira, brasileira de todos os tempos, o cara em 1879 escreveu lá um jornal 89, dizendo, olha, daqui a 10 anos a república será implantada no Brasil por causa disso, disso e disso. E assim aconteceu, tudo o que ele escreveu nos seus artigos, todos eles aconteceram pela sua grande capacidade de observação da realidade política da época. E esse cara é totalmente esquecido. E o meu questionamento é, onde é que estão as pessoas que fazem a promoção da cultura do Estado? Onde é que estão a Fundação Cultural Monsenhor Chaves de Teresina? Onde é que está a Fundação Cultural do Estado do Piauí, que na verdade, ela foi criada agora, recriada como Secretaria de Cultura para acomodar um político? O que é que essas pessoas estão fazendo que não promovem o conhecimento sobre as grandes personalidades do Estado do Piauí? Porque desconhecer o Davi Caldas é desconhecer a história do Piauí. Lamentável. Davi Caldas fez tanto que ele foi, inclusive, designado pelo então presidente da província, o senhor Simplice Sousa Mendes, como responsável pelo levantamento de toda a geografia do Estado, definição dos limites territoriais, por fazer o mapa do Piauí naquele período ali, no final do segundo a metade do século XIX. E um cara desse é desconhecido. Ou seja, é preciso que haja um programa público de resgate da memória do nosso Estado. Está muito fraco isso aí. Está muito fraco isso aí.